bom dia pessoal beleza aqui a plantação de minha plantação aqui de alface é uma coisa que eu vou falar pra vocês que eu vim saber quando a gente olha pessoal esses alfaces criam um pendão ele não presta mais tá ele cria um pendão não presta mais pra comer e nem pra vender aquilo amarga então é por isso que o afasto tem a época tem o dia da retirar ele por exemplo esse aqui ó esse aqui já não presta mais tá com pendão tá vendo tem pendão e o pendão se crescer esse aqui ó ela não presta mais se eu faço aqui que tá com um pendão grande tá vendo o afasto aí não pode ficar com um pendão tem que ficar assim ó igual esse aqui tá aqui até os três um pendão já então a gente já tem que descartar descartar esses alface entendeu então é isso aí tá vendo aí aí eu boto aqui tá vendo isso aqui foi esse leão todinho aqui vem até aqui aqui daqui daqui para lá já é outro tá já aqui é outro lado já aqui já é outro aí eu vou tirando assim entendeu de escalonamento né aqui tem um pouquinho que eu potei com couve pessoal que eu errei aqui eu era para ter plantado só couve no lugar só tá mas eu como não eu nunca tinha plantado aí eu perdi essa noção vamos lá então quando eu termino esse esse pedaço aqui ó todo de colher eu passo para esse pequeno aqui tá isso aqui era muda de pimentão que eu tinha feito de tomate eu passo para esse aqui tá aí depois eu passo para aquele e assim o ensinamento passando eu volto para esse aqui novamente mas esse aqui pessoal esse leão aqui ele vai ser é de cenoura tá até até aqui ó as mudinhas que eu fiz semeei aqui e daqui uns dias eu vou tirar daqui para passar para o lugar dele tá ali esse bolo pessoal não sei se vai nascer e nunca trabalhei com isso né na minha primeira vez eu tô gostando de trabalhar com verdura é uma coisa boa opção não é bem não tá é gostoso eu vou vou aumentar mais o espaço cada vez mais tá é isso que eu vou fazer o velho olha aqui e aí como aqui você já tô vendo eu faço bastante tá e essa faça que ele já tá bom tirar de colher aqui tá eu tinha que ter essa faça semana é então é assim umas pimentão também já tô vendendo pessoal cada 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 pimentão é cinquenta centavos cada um pimentão é cinquenta centavos aqui eu tô vendendo na feira as pessoas vendem pelo real mas eu tô vendendo aqui por cinquenta centavos tá olha aqui o ministrão já dei colhendo já os grandão né que as pessoas pediram para comprar e quando a pessoa vem eu vendo mas eu quero esperar crescer mais para mim vender demais tá olha aqui a espécie aqui já já firma muda tá pessoal saber de de pimentão ela colocou colocar colocar mais pimentão ainda tá e assim eu vou fazendo devagarzinho tá outra coisa pessoal já passei como eu tenho tomate ali o outro pedacinho ali como você já tinha visto alguns vídeos por aí meu já plantei aqui também mais tomate tá olha aqui e pessoal aqui ó já tá frio já tá frio já tá vendo olha aqui beleza aqui tem 60 pé de tomate tá 60 pé de tomate tem aqui então é isso aí ó a gente devagarzinho a gente consegue ver as coisas e aprender pessoal tá e aí é isso aí que a gente faz vendo e isso aqui e agora que eu perdi agora eu vou descobrir o que é isso aqui tá pra mim plantar aí no lugar certo isso aqui é muda mas por enquanto eu não sei que que é isso aqui eu errei ter jogado negócio fora não era para ter jogado fora mas agora já é tarde agora eu esperar crescer mais um pouco e que espaço tem que colocar ele tá é a minha dúvida pessoal eu tô achando que isso aqui deve ser machista ou quiabo um dos dois não conheço não quem conhece pessoal esse aqui essa folhinha aqui esse aqui posso puder me ajudar aí me dizer o que é eu agradeço muito tá porque eu plantei e joguei o papel fora e esqueci e não sei o que é mais é isso aí é ontem de ontem eu plantei aqui pessoal eu fiz um fiz uma sementirinha um pouquinho de uva tá tem uva aqui e mais curva beleza então é isso aí ó tranquilo pessoal é só que puder se inscrever no canal eu agradeço muito tá deixar um comentário aí beleza valeu pessoal um abraço aí se inscreve no canal e fica com deus as galinhas tá aqui do lado tá vendo e eu vou achar pra vocês hoje o vídeo tá valeu pessoal abraça aí fica com deus